Banda sem base Banda sem base O fenômeno das faquejadas O elenco que sentei Era manhã bem cedinho Quando ela me falava Vou partir da nossa casa Para nunca mais voltar Eu com os olhos cheios d'água Entendi o seu pedido E eu ouvi daquela boca Que jurava me amar E eu então falei pra ela Que o coração de um homem Chora muito quando pede Seu amor, sua paixão E viver do lado dela Sempre fui um mês feliz Só lamento se um dia Eu pedi seu coração Então nós nos separamos Cada um foi pro seu canto E eu sofrendo por um pranto E o final do nosso amor Logo eu fiquei sabendo Numa casa da esquina O porquê que ela se foi Porque ela me deixou Ela fala vai chorando No ombro de uma amiga Que o amor da vida dela Foi traído e infeliz Encontrando no seu bolso Aquele que foi o fim Telefone das amigas Bilhete de rapariga E assim foi o seu fim Era manhã bem cedinho Quando ela me falava Vou partir da nossa casa Para nunca mais voltar Eu com os olhos cheios d'água Entendi o seu pedido E eu ouvi daquela boca Que jurava me amar E eu então falei pra ela Que o coração de um homem Chora muito quando pede Seu amor, sua paixão E viver do lado dela Sempre fui um mês feliz Só lamento se um dia Eu pedi seu coração Então nós nos separamos Cada um foi pro seu canto E eu sofrendo por um pranto E o final do nosso amor Logo eu fiquei sabendo Numa casa da esquina O porquê que ela se foi Porque ela me deixou Ela fala vai chorando No ombro de uma amiga Que o amor da vida dela Foi traído e infeliz Encontrando no seu bolso Aquele que foi o fim Telefone das amigas Bilhete de rapariga E assim foi o seu fim Música Música Banda sem base Já entro no bar pedindo Pra beber sem fazer pausa Tudo que beber é por causa Da paixão que eu tô sentindo Já não me vejo sorrindo Vivo num mundo jogado Todo de embriagado Tomando um pica roendo Mulher você tá querendo Que eu morra apaixonado Música Depois de tanto abandono Que essa ingrata me deu Até desapareceu Meu apetite e meu sono Vejo um cachorro sem dono Vivo num mundo jogado Todo de embriagado Tomando um pica roendo Mulher você tá querendo Que eu morra apaixonado Música Quando estou em bar Tomando minha guardente Ela chega de repente Eu começo a me animar Mas de vez ela me olhar E de sentar do meu lado Ela vira pro outro lado Finge que nem tá me vendo Mulher você tá querendo Que eu morra apaixonado Depois de tanto abandono Que essa ingrata me deu Até desapareceu Meu apetite e meu sono Vejo um cachorro sem dono Vivo num mundo jogado Todo de embriagado Tomando um pica roendo Mulher você tá querendo Que eu morra apaixonado Música Depois de tanto abandono Que essa ingrata me deu Até desapareceu Meu apetite e meu sono Vejo um cachorro sem dono Vivo num mundo jogado Vivo num mundo jogado Todo de embriagado Tomando um pica roendo Mulher você tá querendo Que eu morra apaixonado Música Jatas Alô garçom, traga mais uma gelada No som coloque a doada mais bonita do CD Eu vou sofrer, me acaba na bebida A mulher da minha vida, eu acabei de perder Você não vê, sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela, até que não posso esquecer Eu vou sofrer por você, mulher de gado Eu estou apaixonado, não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim Nessa solidão sem fim, não suporto mais sofrer Quero dizer pra você, minha querida Que no decorrer da vida, você vai se arrepender Sei que você não quer mais me procurar Só me fazendo chorar, de baremba vou viver Quero dizer pra você, mulher malvada Rainha das vaquejadas Eu vou esquecer você Sei que não vê como eu ando preocupado Sem você tá do meu lado Aumentar mais meu sofrer Eu vou beber, dormir à noite no chão Pra ver se essa paixão Um dia eu posso esquecer Quero dizer para você, Isabela Você é bonita e bela Me apaixonei por você Quero beber e à noite se vou dormir De tanto pensar em ti Dormir sonho com você E essa canção Ofereço a Isabela Me apaixonei por ela Rainha, meu bem, querer Porque você me maltrata tanto assim Tudo é fácil pra mim Difícil é ser você Uh, 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 uh Sou um cara simplesmente apaixonado Minha história de amor tá tudo errado Você veio envolvente, se sentindo atraente Eu fiquei apaixonado pra valer Sou um cara de paixão mal resolvida E a bandida que sozinho me deixou Desse jeito abandonado, sem carinho desprezado Eu preciso gentilmente desse amor Esse cara sou eu Esse homem é assim Esse cara que ele ama Pode aqui pra nossa cama Acender o fogo em mim Esse cara sou eu E desse homem que ele quer Estou morrendo de saudades Dos seus beijos de mulher Sou um cara de paixão mal resolvida E a bandida que sozinho me deixou Desse jeito abandonado, sem carinho desprezado Eu preciso gentilmente desse amor Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse homem é assim Esse cara que ele ama Pode aqui pra nossa cama Acender o fogo em mim Esse cara é assim Esse cara que ele ama Pode aqui pra nossa cama Pode aqui pra nossa cama Acender o fogo em mim Esse cara é assim Esse cara sou eu Banda sem base O fenômeno das paquejadas Vocês estão vendo aquela mulher Da blusa amarela e a saia de outra cor Lendo ela desprezada Lembrar-se que fui amada Já fui meu primeiro amor 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 No tempo que ele amava Sorridente Era andada E eu lhe enchia de amor Por causa de conversinha De fofoca De amiguinha Essa mulher me deixou 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 Não acreditou em mim Tanto que eu lhe dei carinho Pra ela foi tudo em vão Nossa amor Era tão louco Mas por conversar dos outros Ela me fez essa traição 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 Por causa de uma falsa amiga Deixou uma boa vida Pra morar no cabaré Passando de mão em mão Se vendendo por tostão Pra ficar com quem quiser Pra ficar com quem quiser Pra ficar com quem quiser Ficando com quem quiser Ficando com quem quiser Não pensava que aquela mulher Da blusa amarela Me fizesse essa traição Mas o destino é cruel Ela deixou de ser fiel Pra viver de mão em mão 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 Minha família tentava Agradeceu Me conformava Com o desforço que passei Foi três anos de terror Acreditando no amor E ter passado o que eu passei 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 Não podia ver aquela mulher Da blusa amarela Que eu pensava em me matar Meu Deus, vou esperar demais Comprei logo minha passagem E saí daquele lugar 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 Mas a lei de Deus não tarda O que que se faz? Aqui se paga Essa mulher me pagou Hoje vive sem ninguém Sem casa pra morar bem E nem que ele dê amor 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 Doente em cima da cama Chorando meu nome chama Mas a vida continua E nem que ele dê amor Deixou de ser mulher casada Para ser mulher amada Dos malandrecos das ruas 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 E eu tenho pena daquela mulher Da blusa amarela E a saia de outra cor A doença lhe rendeu O seu corpo enfraqueceu Morreu sem ter um amor 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 É puxando e derrubando Valeu amor E eu tinha medo de encontrar Mas ser reincidente e fraquejar de novo Como antigamente, pelo recomeço do que teve fim E ao ver lá eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim E o tempo que me abriu os olhos me fez despertar E ninguém é cego a vida toda podendo enxergar O nosso romance acabou no passeio de mágica Fomos personagens dessa história trágica Fomos namorados e hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro e acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três E eu tenho emenda das juras que você quebrou Que a vida não para por causa que a gente parou Rezando e chore com a gente E se é sem base, vai queijar da braga Arô, feito bem Se eu era refém do seu corpo, você dos meus beijos Se sobrou ciúmes, se faltou desejo Agora é passado, recordar pra quê? Estamos novamente livres, sem novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha, perdendo você Você não é mais minha ninfa Nem eu sou teu Deus Nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo O nós por dois ex Você não é mais minha ninfa Nem eu sou teu Deus Nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo O nós por dois ex Deus Música 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 Em nome de Paulo Popo Saqueiro Banda sem base O fenômeno das faquejadas É puxando e derrubando e valeu, boi Música Fui numa festa no sertão pernambucano Peguei o boi mais valente do sertão Cheguei na festa e escutei logo um boato Tome cuidado quando for entrar no mato Que o boi cigano é ligeiro igual um gato Pra pegar ele tem que ter opinião Música O fazendeiro me abraçou e foi falando Esse boato corre há mais de quinze anos Tem um diploma para quem pegar cigano E deixar ele amarrado no morão Música Entrei no mato, encontrei o rastro dele Saí andando mais na frente, avisei ele Dei quatro gritos e botei o cavalo nele Corri com ele em cima do chapadão Música O boi corria lá em cima da chapada Saí correndo à procura da baixada Deixando pedra e catigueira arrancada Fui pegar ele lá dentro de um grudilhão Música O touro velho não aguentou a carreira Amarrei ele no tronco de eroeira Ficou o cheiro da casca da catigueira No meu chabel, na peneira e no jibão Música Esse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui baqueiro e tive muita confiança Corri no mato e honrei minha profissão Eu fui baqueiro e tive muita confiança Corri no mato e honrei minha profissão Música Oh mulher ingrata e fingida Não ignore eu dizer Todo mal da minha vida Já vem do seu proceder Tu seguiste meus engalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Oh mulher por sua causa Vou morrer embriagado Pode beber Em nome de Paulo Falcos Oh mulher ingrata e fingida O que você tem se embriagado Eu percebo que algum dos meus camaradas Me perguntam por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu errei que a cabeça e digo Respondo pros meus amigos Eu não bebo vaidade Bebo pra desfarecer Um amargo e esquecer Que me fez falsidade Toda minha desventura Foi o irmão que não me ama Tanto canto de amargura O meu coração reclama E o que mais me diminui É eu lembrar que já fui Da sociedade Porém pra viver sozinho Desigual passarinho Na zaiola da saudade Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai vem me satisfeito Mamãe vem me reclamando E eu vejo papai me abraçando Já vem da hora eu morrer Com o rosto banhado e frango Pedindo por todo santo Pra eu deixar de beber Quando passam as agonias Perante meus velhos pais Faço uma garantia Juro que não bebo mais Quando vejo os namorados Se beijando de braçados Com aquilo eu me como ovo A saudade dela vem Pego lembrar do meu bem Peço e vou beber De novo Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Assim vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vai a noite é sério Eu desco a cabeça dizendo Vê tu me faz um favor Você que vem do além Traga a notícia de alguém Que já foi meu grande amor Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona O que eu me renderei Quando eu estou bebendo Chega a mama e me dizendo Vai pra casa Filho amado Eu saio nas ruas tombando Ouvindo o povo gritando O vaqueiro apaixonado O vaqueiro apaixonado Eu saio nas ruas tombando Ouvindo o povo gritando O vaqueiro apaixonado O vaqueiro apaixonado O vaqueiro apaixonado E agora não tem mais jeito Eu sou amarrado nela E ela também é assim Os olhos dela me dizem Que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher Se seu marido souber Pode até ser meu fim O nosso amor cresceu muito Já está enraizado Não posso abrir a boca E nem posso ficar calado Qualquer dia vou beber Abrir a boca e dizer Que eu estou apaixonado Aê Cê tem o seu jeito de menina Pra ajudar em gozar e sensada Minha vestida é minha dama E sem roupa é minha gata O seu olhar me esquenta Seu cheiro me alimenta E sua ausência me mata Não admito o conselho Com ela se tiver que ser assim De tudo serei capaz Só não me acostumo mais Com ela longe de mim Admiro seu marido Homem de cabeça fria Tem noites que eu passo noites Tem dias que eu passo dia Com ela na minha asa Depois vou deixar em casa E o besta nem desconfia Ah se eu fosse casado Com uma mulher daquela E eu contratava-me mesmo Pra me ver cuidando dela Não pisava nem no chão Só eu lhe passava a mão Nem busca sentava nela Mas como ela é casada Gente cheirando e mordendo ela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Música Contei a cruz arrumada Do jeito que ela me pediu Quando me viu na festa A danada esperta Arrumou o outro e saiu Quando me viu na festa A danada esperta Arrumou o outro e saiu Sentido, traído e ferido Algaçou, fiz um pedido Desce um litro de cachaça Tomando e pensando Na mulher que eu amo Com outro no motel E em lua de mel Amargo ou feito o fel Amargo ou feito o fel Amassando a blusa Tirando e rodando Jogando pro lado Dói demais garçom Ela lá no bem bom Embaixo do dedão E eu aqui largado Luz amassando Luz amassada Jogada No chão Luz amassada Jogada Também machucou Machucou Meu coração Luz amassada Jogada Luz amassada No chão Luz amassada Quem te amassou Também machucou Machucou Meu coração Sentindo o traído E ferido Algaçom Fiz um pedido Desce um litro de cachaça Tomando e pensando Na mulher que eu amo Com outro no motel E em lua de mel Amargo ou feito o fel Amargo ou feito o fel Amassando a blusa Tirando e rodando Jogando pro lado Dói demais garçom Ela lá no bem bom Embaixo do dedão Embaixo do dedão E eu aqui largado Luz amassada Jogada No chão Quem te amassou Também machucou Machucou Meu coração Luz amassada 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 Banda Sem Base, o fenômeno das vaquejadas E essa é especialmente a vaqueira uma boa, vaqueira uma apaixonada Ô mulher, tu és tão linda, tão pura e educada E eu já sei que você é a iã das vaquejadas Só pensei em você mulher, se você não me quiser Acabou levando sim, tu melhoras meu viver E eu nasci para você, não sei se nasceu pra mim Desde que eu te avistei, eu fiquei apaixonado Sei que você é casada, disso eu não sou culpado Quantas vezes já chorei, já bebi, me embriaguei Já caí pelas calçadas Mas agora estou feliz, e os olhos dela me diz Que eu também tô apaixonado Nós somos dois namorados Que marcou o meu coração Você se casou com outro Pra me matar de paixão Você pra me dar castigo Falava pros meus amigos Que meu amor lhe faz bem Foi só pra me apaixonar Porque aqui é seu lugar Só você e mais ninguém Quando te vejo passando Me apaixono e vou beber Cai o dia e vem a noite Aumenta mais meu sofrer Sonho com você chegando Me abraçando e me beijando E aí começa a chamar Se doer e me reclamo Porque nada do que chamo Vai servir em seu lugar Não me deixe Não me deixe abandonado Chega de viver sofrendo Chega de viver sofrendo Por você estou bebendo Sem você eu não Sem você eu não sou nada Mas chega de viver sofrendo Por você estou bebendo Sem você eu não sou nada Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Fico triste abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa E uma vida como essa É muito melhor morrer Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Fico triste abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa E uma vida como essa É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Mas vai ter todo o esforço Comprou o remédio e lhe deu A minha infelicidade Eu fiquei na alfandade Não teve jeito e morreu Só ficou eu e papai Na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não ficou nem um irmão Fiquei sem prazer na vida Pede minha mãe querida Que me botava a menção Portanto quem não tem mais Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa a dia sem comer Sua cama é o chão E o seu consolo é o pão Quando acha quem lhe deu Os outros meninos passam Por perto de mim mancando Porque tem roupinhas novas Minhas velhas se rasgando Aumenta meu sofre mais Se eu tivesse meus pais Não me via assim penando Se eu tivesse mamãe Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus, o que será de mim? Aumenta minha tristeza Parece que a natureza Tá separada de mim Hoje em dia eu fico contente E a noite eu sinto agonia A noitinha eu vou beijando Na terra morada e fria E quando vou adornando Sonho mamã me botando Em uma caminha macia Eu acordo e não vejo ela Aí começa a chamar Mas ela não me responde Mão tudo pro mesmo lugar De manhã procuro ela Depois acendo a vela E aí começo a rezar Eu rezo para mamãe E pro meu papai amado Porque sou pequenininho Desse mundo separado E agora vou terminar Peço pra não desprezar Os filhos abandonados Banda sem base O fenômeno das faquejadas Eu vi o cavalo abandonado Pelo dono despesado Largado em um cercado Sentei nem o que comer Morrer lixava Por detrás de uma porteira Talvez lembrando das carreiras Que ele corre atrás de gado Chama vaqueiro com força Daquele jeitinho velho Eu vi o cavalo abandonado Pelo dono despesado Largado em um cercado Largado em um cercado Sentei nem o que comer Morrer lixava Por detrás de uma porteira Talvez lembrando das carreiras Que ele corre atrás de gado Ó seu amor Por favor não abandone Aquele que lhe deu o nome Infamado e bom vaqueiro Hoje já está velho acabado Os seus gastos foram quebrados Porque foi o seu brinquedo E eu vi um cavalo abandonado Pelo dono desprezado, largado em um cercado Sem ter nem o que comer Ou ele chava por detrás de uma ponteira Talvez lembrando das carreiras, que ele corre atrás de gado Ó seu moço, por favor não abandone Aquele que lhe deu o nome e fama de bom vaqueiro Hoje já está velho e cansado Os seus gatos foram quebrados O que foi o seu brinquedo? 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 O seu brinquedo? O que foi o seu brinquedo? O seu brinquedo?